Fala galera, beleza? Bem bem, né? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui, ó Fazendo o que? Aqui a ranqueadinha Ranqueada não, ó Em busca do record, né, véi? Em busca do record Peraí, eu demorei a cair, véi Que bosta Eu saí aqui, peraí Voltei agora Levando e... Me deu medo Demorou Mas beleza, agora eu quero bater pro record já Quero no meio do povo Queria ter caído no meio do povo Mas não deu certo Nem vi onde o povo caiu Eu tenho a vida ali Não, é vida não É colete Cheguei na vida Uma pistola Tem uma mochila 2 Puxi Vou ter que ficar longe pra conseguir pegar alguma coisa? Puxi, agora eu vi mesmo Vamos embora Bora lá Colete 2 Colete 3 Já ocupa ele pro 4 E já é GG Tem que ir fora Bora, bora Bora que eu já quero ganhar Tô com sentido de vitória Ok, bora Se achar só Se achar só uma 12 Pega uma 12 Pega uma 12 Ai caramba Não fica tão meio atirando Ah, tô vendo Tô vendo não Oxi Eu achei que tava vendo Caramba Ai caramba 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 Que susto Agora Já foi um Tem mais um aqui Esse cara apareceu do meu lado E isso Admirar ou doido? Ah não, morreu um cara que nem podia ser filminha Ah não, é a caixa Veio 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 O raiva Vem era pra ter feito isso aqui Ai ó Monta aqui O Col… Col… Colete 3 Uparado Caramba Eu acho que eu já vou lá pra pique. Acho que eu já vou lá pra pique, hein? Eu ia pegar o carro, velho. Eu não peguei porque... E eu vou lá naquele carrinho. Ah, não. Tuk-tuk. Tchau. Ai, meu Deus. Que raiva. Às vezes dá raiva. Às vezes é o personagem que mais corre. Às vezes parece que nem corre assim. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Tô com o bato no recorde. Não vou pra mais, né? Só restaura. Só restaura se eu quiser. O cara foi correr. Já era. Não adianta correr de mim, não. Se tivesse um... Ah, não. Sério. Eu ia pedir a mira 2. Ah. Mira 4x. Já foi 3. Falta 30. Tá bom. Tá bom. Tá bem bom. Bora lá. Deixa eu ver que tem ali nada. Vamos lá. Já matamos. Falta 28. 3 kills. Fala papito. Deve ter gente. Eu tenho um HHS no cara. Não quero um HHS não. Tá com o capa 3. Eita, caralho. Morreu. Eu nem peguei esse capacete. Eu não vou assim. Seis, aí. Tá bom. Tá bom. Ai, caramba. Mais, cara. Para de mirar ou doente? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Caramba. Caramba, eu voltei agora que eu tinha que dar uma parada ali. Tem um cara ali. O 8, meu Deus. Será que é hoje que eu consigo ver esse recorde? Será que é hoje? Cadê o cara ali? Caramba. 9. Caramba, o drone agora ajudou de pá caramba. Agora o drone. Vou lá para a Bima. Nossa senhora, o drone agora dá uma ajudada pra caramba. Impedindo o cara pegar por trás agora. Nossa, já foi... 9. Tem 16 caras. Isso! Tomara que tenha muita cara aqui na Bima. Caramba. Tem um cara ali. Esse é o topo se falasse, velho. Onde o cara matou. Tem um cara ali, velho. Tem um cara ali. Não, meu Deus. Falta 14. Vamos, velho. Cadê os caras? Cadê os caras? Quero ver mais caras. Quero bater o recorde não é de 1, não, velho. Bater recorde. Duplicar, meu recorde. Não, vai duplicar. Vai dar 22. Caramba, você matar 22 na partida. Bora, 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 bora. Não, velho. Bora, bora, bora. Caramba, é onde, é onde, é onde? Onde está este menino? Ah, cara. Foi na cabeça. Foi na cabecinha. Foi na cabeça do menino. Menino. Na cabeça. Com certeza vai ter caranabinho, velho. Pô, velho. Eu quero... Ô, meu Deus. Valeu o carro da pamonha. Nossa Senhora. O carro da pamonha aqui. Ajuda bastante. 10, 10, 10. Matei 10 e falta 10. Esse os caras vai vir. Bora ver aqui, bora ver. Tem um cogumelo ali. Só que eu não vou pegar, não. Tem um drop. Vai cair ali. Caramba. Tá tudo querendo me atrapalhar, né? Tem alguma coisa ali. Tem ninguém ali. É assim que vocês descobrem se tem gente, beleza, meu irmão? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? O manete caiu aqui, velho? O manete caiu aqui, velho. 11. Foi 11, gente. Não, 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 não. Não acaba, não. Não acaba, não. Não mata, morre, morre, não, gente. 11, faltou 6, velho. Ah, não. Que raiva, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Cadê, velho? Esses caras, velho. Muito top. Porque a renderização é muito pequena. Se fosse maior, eu acho que dava pra mexer. Livre, velho. 13. Já estoura o capacete. Tem também se restaurar, se ia ser top. Sabia que ia ter gente ali, velho. Não, moço. E aí, 14, ali. E aí, 14. 16, velho. Eu vou conseguir bater o recorde, velho. Não comemoro antes da hora. Não comemoro antes da hora. 16, velho. Se eu vencer, já era. Só mais um aqui, ó. Meu Deus. Só mais um aqui, ó, velho. Aguenta firme. Agora que eu nunca vou morrer mais nem. Só falta esse... Aí vai e morre pro gás. Aí, nossa senhora. Ah, velho. Esse cara já tá lá. Pô, senhora, velho. Vou enrolar mais não, velho. Dá muito GG pra mim, velho. Dá muito GG. Ai, caramba. Ali, vi. E aí, vi. Tá desfavorável para mim, véi. Ainda bem que aqui é safe. Cadê esse cara, véi? Poxa, ele fica atrás, véi. Deve ser safe para ele lá também, né? Oh, oh. Acho melhor eu voltar, né? Não, véi. Deixa eu pegar ele, véi. Vai com isso logo. Consegui. Ainda matei com a pistola. Aí. Nossa senhora. Deflate. É nóis.